Olha, hoje é uma reunião importante, está se realizando uma reunião importante para o Conselhão porque é um espaço para que a Comissão de Inovação e Tecnologia do Conselhão formada por empresários, acadêmicos, gente que tem experiência no poder público apresente o plano que ela preparou com base em experiências e estudos da sociedade civil para que o Brasil possa ser um país digital a partir dos próximos anos. Então esse nosso encontro de hoje tem dois grandes objetivos. O primeiro é apresentar para todo mundo o plano. Uma série de órgãos governamentais, de ativistas, gente da sociedade civil já conhece um pouco o que tem sido desenhado no Conselhão. Mas hoje é o momento em que a gente parou para fazer uma apresentação formal e mostrar para a sociedade que se preocupa com isso qual que é a ideia. Depois, é uma oportunidade para que o governo interaja com o trabalho que os conselheiros e as conselheiras fizeram. A sociedade civil vira para o governo do presidente Lula e dá uma sugestão, dá uma proposta para um plano de digitalização e o governo precisa reagir. Olha, isso funciona bem, isso funciona mal. Gostamos dessa ideia, não gostamos daquela outra. Então, uma série de atores governamentais aqui. O mais importante de tudo é pensar que essa reunião é mais um passo para consolidar a ideia de que o Brasil tem que ser um país digital. O Brasil tem uma janela de oportunidades. Se o Brasil não conseguir se adaptar a todas as transformações da tecnologia no mundo hoje, nós ficaremos para trás. Então, hoje é um dia importante para que a gente crie consensos de que o Brasil precisa de um plano, precisa de um plano audacioso, que possa, a partir da tecnologia, gerar desenvolvimento, gerar qualidade de vida, redução das desigualdades e a criação de uma sociedade mais justa. Obrigado. Obrigado.